Juliana, vale relembrar esse caso para quem está acompanhando a gente entender. Como o Congresso Nacional ainda não definiu, mudando a lei, o Senado já aprovou a matéria, mas a Câmara dos Deputados ainda não, então segue valendo o entendimento, a decisão do Supremo Tribunal Federal, não é isso? Do Supremo Tribunal Federal e há um questionamento nesse momento se de fato os congressistas vão se debruçar sobre novas regras para essa legislação. Por enquanto, o projeto que está lá no Congresso Nacional prevê que seja proibido qualquer tipo, qualquer quantidade de maconha. Agora, o que aconteceu depois do julgamento ali no Supremo Tribunal Federal? O que a gente está acompanhando é inclusive em alguns estados, municípios, que estão ali sobre a responsabilidade de autoridades mais ligadas a essa questão do combate às drogas, conservadores, mas ligados inclusive ao ex-presidente Jair Bolsonaro, estão adotando inclusive regras mais rígidas, como se fizessem ali um processo de ser mais rígido em relação ao uso de maconha. É importante a gente lembrar essa confusão porque que foi julgada no Supremo Tribunal Federal não impede, por exemplo, que um usuário que esteja na rua portando 40 gramas seja encaminhado a uma delegacia. Isso pode continuar acontecendo. O que não pode haver é isso que o CNJ está nos afirmando, que a Polícia Militar está prendendo, está levando para a delegacia, esses usuários estão sendo presos. Prisão não pode mais ocorrer, não pode mais ter antecedente criminal pelo porte de 40 gramas de maconha. O que também não pode acontecer é medidas alternativas. Mas a pessoa pode assinar um documento se comprometendo a comparecer, por exemplo, a um curso para que seja ali, de alguma forma, colocado para esse usuário que ele vai ser educado em relação ao consumo de drogas. Mas o que está acontecendo é diferente e isso põe uma pressão sobre uma decisão dos parlamentares sobre essa questão lá no Congresso Nacional. Se vai andar a PEC das drogas, tem muita gente que está dizendo que não nesse ano.